Inovação Demerante Inovação O nome oficial Está de Herber O dono está De 3 a 4 anos Está colocando Dispositores para você Para não se identificar A tomar agenda E o sacerdote Meu nome é Conhecido Alcindar O presidente Diociva O partido de Nova Zelândia O nosso convite é O nome é O momento grande O nome é O nome é O nome é O nosso convite O candidato O nome é O nome é O nome é O nome é ucciar A gente não vai dizer que você recebe o nome do que você recebe. Você não vai ter uma impressão, mas a gente vai sear com você, compartilhar com você. A parte do programa de ação, o que a gente vai compartilhar. Aqui, três, quatro bolas, respeito do renda. A gente tem um diálogo, uns 5, 6, 7 anos, que dá aquela água penaya e também aqui para o país que sai onde esse pessoal que está. A verdade, está para um grande vilão. Mas o país aqui tem que mexer bem. Então, agora que o São Paulo vai ter que mexer em outro partido, não tem dúvida, é experiência, é determinação, é conhecimento, é coragem para tomar decisões de tomar. Então, nós não podemos ter um país que renda até mais limita cinco milhares. Se tem um alimento, você vai, não tem dúvida, se não tem dúvida, se não tem dúvida, sem nada, nada que não tem se ir para a sua decisão vai ser básico. Então, nós temos fiesta, nós temos recebimento que o prédio. E, por isso, essa é a questão da China aí, mas essa é a única regra das indivíduções no nosso país, a Paiá, o segundo dia do ano da Paiá, nós temos uma indivídução em raça econômica para cumprir com a necessidade básica e básica de turismo. Nós temos um candidato que rende o nosso inseguridade de entrada, mas não temos inseguridade de entrada, mas não temos um sistema de escolha, o que foi criador. Nós temos rende lá o nosso inseguridade de entrada, mas não temos um sistema de escolha que nós temos um programa mínimo de 2 minutos, mas não tem um milímetro de grande, por causa de vida que seja subido dia em dia. Até nós, o Partido Perno, não pode permitir que esse tipo de coisa que se passa, tornamos a raias, tornamos a crise, isso é um problema que não tem. A partir de aí, é isso aí, nós temos de, assim, maneira, nos rende lá, não posso assinada, nós temos que ver, ligar na porta de Holanda, até nós que siga de essa situação, até nós que eles têm que ter essa militar. Isso aí, nós temos de inoval. O mensagem de Inovação 8 é 21 tanques, como é que chamam a gente? A gente trabalha 13. Então, já para o terceiro, lançou. Dizem que cada um voto para mim, vou deixar aqui um assento. Nós vamos ter 21 mil votos para nós raiar a posição que nós queremos para ter esse e-câmbio que é o país. Então, o voto é a nossa conta de cada um voto. O voto é a nossa conta de cada um voto. O voto é a nossa conta de cada um voto. O voto é o nosso voto. O voto é a nossa conta de cada um voto. O voto é a nossa conta de cada um voto. Aplausos 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 Aplausos